Pessoal, vocês lembram do Levindo, o vigilante que salvou a vida de uma mulher do supermercado que ia receber uma pedrada de uma moradora de rua? E logo depois desse ato bravo aí, esse guerreiro foi demitido pela empresa. Sim, ele foi demitido pela empresa. Eu fiz uma live com ele e eu dei todos os cursos do Instituto de Segurança Privada. E acreditem, logo depois que ele concluiu os cursos, ele conseguiu emprego e ele mandou um depoimento para a gente. Mas veja só um pouquinho da live que eu fiz com ele para você entender como que ocorreu, como que foi essa situação dele salvar a vida dessa mulher e acreditem, ele foi demitido porque a empresa, certamente naquela época daquela polêmica do Carrefour, não queria se envolver com polêmica e tomou atitude errônea com ele. Mas a gente corrigiu esse erro da empresa, demos aqui, o Instituto deu todos os cursos nossos para ele e ele, graças a Deus, já tem oito meses que ele está trabalhando porque tinha um currículo que potencializava o currículo dele, tinha cursos que potencializavam o seu currículo e chamaram a atenção e hoje ele está trabalhando e mandou para a gente uma mensagem de agradecimento. Veja um pouquinho da história do Levindo. Quando você olha na primeira vez, você até nem entende muito do que acontece. Mas presta atenção que o vigilante, ele está observando o movimento e lá fora tem um problema lá que eu expliquei para vocês no começo aqui, entre uma moradora de rua e uma mulher que está passando ali. Está lá na rua, beleza, ele está lá no canto dele. De repente, eles entram dentro do supermercado e o vigilante pula e vai lá e impede que a mulher arremesse a pedra na outra mulher. Salvou a vida daquela mulher ali. Vou mostrar mais uma vez para vocês. Eu vou pegar em câmera lenta. Olha aqui, ele está na porta, está observando, está vendo? Ele está observando. De repente, essa é a hora que ele viu que eles entraram no mercado. Ele vai pegar, pulou. Olha, ele pulando lá atrás, olha. Aqui, olha. Essa mulher de rosa. Essa mulher de rosa está com a pedra na mão. Olha a pedra, olha. Está com a pedra na mão. Ele chega por trás, a pedra. Olha o tamanho da pedra na mão dessa mulher, olha. Olha aqui. Chega por trás. E segura a mulher. E por causa disso, ele veio a perder o emprego dele. Se apresenta para o pessoal aí. Fala seu nome, de onde você é. E aí, tudo bom? Eu sou o Levi. O rapaz das imagens aí, né? E aconteceu esse fato aí comigo, né? Com 15 dias de firma. E aconteceu essa moradora de rua, pediu dinheiro para a cliente. A cliente falou que não daria o dinheiro para ela. E aí, entraram no tapa, tal, socos, palavrões, no meio da rua, né? Lá de fora. Eu não fiz nada. Fiquei na contenção, né? Só no apoio, né? De repente, eu olho para o lado. Aqui no mercado cheio, um monte de crianças, né? Pessoas. Essa moradora de rua veio com duas pedras correndo. Eu fiquei ali, me escondi ali atrás, ali. Eu vou esperar o melhor momento, né? E o povo tudo gritando, segurança, segurança. E eu ali, né? Esperando o melhor momento para quê? Para poder inibir, né? Poder fazer essa ação. Porque se eu fosse de frente com ela, ela poderia me apedrejar, né? Para uma pedra daquele tamanho. E esperei o momento certo. Quando eu ataquei, segurei, esperei a polícia chegar. A polícia chegou, tomou conta do assunto. Esse vídeo chegou até a minha empresa. Infelizmente, devido o que aconteceu ali, me mandaram embora, né? Sem nada. Sim. Ela falou para mim que eu fiz uso da força, né? Que não era para ter feito uso da força. Levi, eu estou liberando para você aqui todos os meus cursos lá do Instituto de Segurança Privada, para você poder fazer gratuitamente. Você não vai pagar nada, ok? Eu só preciso que você entre em contato amanhã pelo nosso WhatsApp. Vou estar liberando para você. Para você poder melhorar o seu currículo e ficar mais competitivo no mercado de trabalho. Tá bom? Eu vim agradecer todos os certificados que o senhor me forneceu. Peço desculpa, porque eu não consegui te enviar esse vídeo, mas está todos aqui. Todos os cursos, certificados. E obrigado aí, nessa força aí. Graças a Deus, hoje eu estou trabalhando. Estou com oito meses de empresa. E quando eu cheguei aqui no meu currículo com esses certificados aqui, fui abençoado por Deus. E por você, obrigado a todos aí. Tá bom? Valeu. F***